Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou mostrando para vocês o carvalho do cerrado, carvalho do campo, catinga de porco, carne de vaca, carvalho brasileiro, são alguns nomes populares da roupala brasilienses. Aí um detalhe da folha para vocês, ela é uma folha semicoriácea, uma folha simples, elíptica, a oval elíptica e ela é com poucas, as nervuras delas não são dessa folha, não é tão proeminente, ela é uma folha que não é leitosa e o carvalho não possui espinhos, ele tem um fruto semi-ovalado, quando maduro ele fica seco de cor acastanhada e não é comestível. Então pessoal, no interior ele possui duas sementes que são aladas e a floração ocorre nos meses de maio e junho e a cor é um verde amarelado. Para quem não conhecia o carvalho, mais um detalhe do fruto para vocês, esse fruto ele não é comestível e no seu interior possui duas sementes que são aladas, as sementes, a propagação por sementes é relativamente boa, desde que a semente não esteja em dormência. Está aí um detalhe do tronco do carvalho, ele é um tronco áspero, ele é uma árvore semi-tortuosa e que pode chegar entre 8 a 12 metros de altura aqui no Cerrado Goiano. Essa é uma árvore jovem de pouco mais de 2 anos de idade. Está aí para quem não conhecia o carvalho. Pessoal, é importante não confundir esse carvalho com aquele carvalho europeu. A gente está falando da Roupala Brasilienses, que ele é um carvalho de pequeno porte, de médio porte, aqui do Cerrado Brasileiro. E ele, tem um detalhe nas folhas para vocês não confundirem, então é diferente daquele carvalho citado na Bíblia, daquele carvalho europeu, devido a esses nomes populares. Está aí, gente. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessas informações, faça sua inscrição, dá aquele joinha. Muito obrigado por você que acompanha meus vídeos, por você que compartilha meus vídeos. Está aí, todo final de semana a gente vem aqui no Cerrado para mostrar essas curiosidades para vocês, para que você conhecendo, você possa preservar. Está aí, mais uma joia do Cerrado Brasileiro, mais uma joia do Cerrado Goiano, o carvalho do campo, o carvalho do Cerrado, catinga de porco, a Roupala Brasilienses. Valeu, galera. Muito obrigado.